Hã? É cheiroso o café? Sente o cheiro do café. Nossa! Cheiro de chocolate. Nossa, é cheiro de chocolate mesmo. Olha aqui que delícia. Será que tem alguma coisa... Ah, amor, chocolate trufado, Ana. Ah, amor, chocolate trufado. Nossa senhora, se o sabor tiver... Tiver esse cheiro, nós só vamos comprar esse café. Ó. Mas, você sabe o que é o melhor de fazer café? Não é esse café. Amor, o melhor de fazer café é fofocar. Não, o melhor de fazer café é fazer café sendo admirada por aquele serzinho ali, ó. Que olha pra mim, olha pra ele e ele faz assim, ó. Ô, Noah. Nós amamos você. Olha lá quem ele quer, Bela. Vai lá fazer carinho, Scott. Olha lá, ele quer carinho. Vai lá dar carinho. Olha lá no Noah, Scott. Aqui, Scott, ó. Cadê o carinho do Noah? Vai lá dar carinho pro seu irmão. Vai dar carinho pro seu irmão. Parabéns, viu? Cadê o carinho do seu irmão? Aí. Aí. Isso. Parabéns pra vocês dois. Ai, amor, não vejo a hora da Maria Flor chegar. Você tá animada, né? Você tá animada. É que o medo vai passando, né? Aham. Nós estamos com tanto medo, tanto medo. O medo vai passando. Daqui dois anos ninguém lembra. Tchau, tchau.